Demora 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 Maravilha 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 Cruz 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 Agradável 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 Isai Tu Isai Tu Isai Tu Isai Tu Picante 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 Experimentar 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 Sensato 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 Coro 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 Metade 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 Demora Demora Maravilha 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 Cruz Cruz Agradável Agradável Efeito Efeito Picante Picante Experimentar Experimentar Sensato 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 Coro Coro Metade 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 Gló Glómetro 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 Capitão 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 Reciclar 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 Calma 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 Cavalo 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 Direção 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 Perdoar 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 Entra. 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 Dificilmente. 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 Clómetro. Clómetro. Capitão. Capitão. Reciclar. Reciclar. Calma. Calma. Cavalo. Cavalo. Direção. Direção. Perdoar. Perdoar. Parede. Parede. Entre. Entre. Dificilmente. Dificilmente. Estilo. 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 rapidez 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 no exterior no exterior no exterior no exterior experiência 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 em vez de em vez de em vez de em vez de borda 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 banheiro 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 cintuas 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 clássico clássico frase 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 estilo 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 rapidez 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 no exterior no exterior no exterior Experiência Experiência Em vez de Em vez de Borda Borda Banheiro Banheiro Simples Simples Clássico Clássico Frase Frase Suponha 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 Endida Endida A medida A medida Adormecido 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 Média 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 Arma de fogo 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 Propósito 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 Barco 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 De fogo De fogo De fogo De fogo De fogo Custo 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 Vale 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 Suponha Suponha A medida A medida Adormecido Adormecido Média Média A Schulé Vos de fogo Arma de fogo Arma de fogo North Aproposito viewed Arma de fogo Block Propósito Propósito Barco Parco Voz Voz Custo Custo Vale Vale Desolado 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 Apertar 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 Ovelha 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 De repente De repente De repente De repente Renalizar 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 Sobre 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 Fonte 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 Imenso 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 Ariã 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 Língua 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 Imenso Língua Bar Língua De repente Mar Língua Sobre Sobre Fonte Fonte Imenso Imenso Área Língua Língua Problema 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 Início 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 Causa 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 Bateria 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 Dentro Treinador 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 Energia 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 Alma 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 14 $ Ork Sorts $ Sorts Sort Start PASTAR 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 PROBLEMA PROBLEMA INÍCIO CAUSA CAUSA BATERIA BATERIA DENTRO DENTRO TREINADOR TREINADOR ENERGIA ENERGIA ALMA ALMA SORT SORT PASTAR PASTAR ESPERO 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 Construtor. Taxa. 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 Voar. 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 Multidão. 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 Fada. 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 Nem. 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 Todo. Todo. Poucos. 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 Excelente. 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 Espero. Espero. Construtor Construtor Taxa Taxa Voar Multidão Fada Fada Nem Nem Todo Todo Pouco Poucos Excelente Excelente Tornar-se 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 Cumprimentar 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 Objeto 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 Pedaria 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 Juiz 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 Portão 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 Decidir 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 Tornar-se Tornar-se Instructor Instructor Abaixar Abaixar Ou 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 Cumprimentar 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 Objeto Objeto Pedaria Poder 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 Decidir Costa 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 Oriental 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 Apesar 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 Sincero 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 Abaixo 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 Ciclo 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 Esforço 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 Futebol Deficiente 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 Rapidamente 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 Costa Costa Oriental Oriental Apesar Apesar Sincero Sincero Abaixo Abaixo Ciclo Ciclo Esforço 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 Futebol Futebol Deficiente Deficiente Rapidamente Rapidamente Título 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 Membro 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 Alegre. Largo. 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 Separado. 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 Inundar. 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 Semelhante. 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 Pintura. 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 Lixo. 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 Concurso. 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 Título. Título. Membro. Membro. Alegre. Alegre. Largo. Largo. Separado. Separado. Inundar. Inundar. Semelhante. 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 Pintura. Pintura. Lixo. Lixo. Concurso. Concurso. Aumentar. 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 Apreciar 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 Avião 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 Longe 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 Envergonhado 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 Guia 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 Incrível 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 Entirrar 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 Caro 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta A aumentar A aumentar Apreciar 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 Avião Avião Longe 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 Incrível, incrível, enterrar, enterrar, caro, caro, a floresta, a floresta, serias, 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 inteligente, inteligente, inteligente. Linha, 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 linha. Linha, cadeia, cadeia, cadeia. Prisão, 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 prisão. Desaparecer. 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 Moeba. 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 Reunião. Cansado. 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 Dieta. 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 Serias. Serias. inteligentes. Inteligente. Inteligente. Linha. Linha. Cadeia. Cadeia Prisão Prisão Desaparecer Desaparecer Moeda Moeda Reunião Reunião Cansado Cansado Dieta Dieta Estragar 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 Cuidado 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 Fertiu 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 Sempre 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 Fantasma 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 Poluir-se 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 Pato 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 Aconselhar 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 Colega de classe 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 Estragar Estragar Telefone Telefone Cuidado Cuidado Fertil Fertil Sempre Sempre Fantasma Fantasma Poluir Poluir Pato Pato Aconselhar Aconselhar Colega De classe Colega De classe Personalizadas 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 Tambor 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 Contagem 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 Assar 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 Pavimentar 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 Polo 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 Discurso 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 Acidente 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 Gordura 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 Mente 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 Personalizadas 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 Tambor Tambor Contagem Contagem Assar Assar Pavimentar Pavimentar Polo 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 Discurso 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 Acidente Acidente Mente Gordura 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 Mente Mente Piena 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 Tratar Piena Tratar 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 SENHOR GOLPE 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 DO MADEIRA DO MADEIRA DO MADEIRA DO MADEIRA ASA PRINCIRS PRINCIR 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 ESTÁTUA 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 MORDIDA 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 SENHOR 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 GOLPE 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 DO MADEIRA DO MADEIRA DO MADEIRA HAJA 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 PREENCHIR PREENCHIR ESTÁTUA 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 EM DIREÇÃO A EM DIREÇÃO A EM DIREÇÃO A EM DIREÇÃO A MORDIDA 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 CORTINA 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 Droga 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 Porcento 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 Conto 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 Escolher 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 Guerra 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 Certamente 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 Torre 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 Ainda 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 Cartão Postal Cartão Postal Cortina Cortina Troca 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 Porcento Porcento Conto Conto Escolher 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 Guerra Guerra Certamente 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 Cartão Cartão Postal Pegar 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 Através Através Da Através 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 Seto Seto 7 7 Formato 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 Trem 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 Feio 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 Estranjairo 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 Cimeira 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 Corredor 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 Empurrar 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 Pergar Pergar Através da Através da Sete Sete Formato Formato Trem Trem Feio Feio Estrangeiro 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 Cimeira Cimeira Corredor 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 Empurrar 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 Gelo 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 Milhão 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 Independência 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 Chuva 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 Tradicional 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 Distância 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 Lápis 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 Especial 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 Biblioteca 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 Gelo Gelo Milhão Milhão Independência 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 Chuva 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 Tradicional Tradicional Anal Impostar 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 Distância 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 Lápis 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 Especial Especial Biblioteca Biblioteca Chão 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 Advogado 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 Tijolo 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 Queimar 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 Científico 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 Acento 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 cintilação 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 salve 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 proprietário 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 carteira 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 chão chão advogado advogado tijolo tijolo queimar queimar científico 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 acento 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 salve 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 Exterior Exterior Caridade 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 Opinião 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 Tráfego 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 Trumor de terra Trumor de terra Trumor de terra Trumor de terra Com um ouro Com um ouro Com um ouro Continuar 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 Partem 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 Norte 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 Crescimento 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 Exterior Exterior Caridade Caridade Opinião Opinião Tráfego Tráfego Tremor de terra Tremor de terra Com um ouro Com um ouro Continuar Continuar Partem Partem Norte Norte Crescimento Crescimento Tipo 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 Pia 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 Clima 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 Explicar 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 Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Batida 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 Sugerir 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 Difícil 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 Pipoca 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 Piloto 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 Tipo Tipo Pia 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 Clima Clima Explicar 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 Mergulho 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 Batida 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 Sugerir 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 Piloto Pinista 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Perceber 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 Lento 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 Pressione 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 Pote 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 Ladra 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 Ciaére P возможно Ciaéreo 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 Algum lugar. Perceber. Perceber. Lento. Lento. Pressione. Pressione. Pode. Pote. Sabedoria. Sabedoria. Ladra-o. Ladra-o. Resultado. Resultado. Ciaia. 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 Metro. 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 Fundição. 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 Escritorio 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 Ganhar 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 Ficção 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 Sujo 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 Ferramenta 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 Recusar 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 Monstro 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 Vidro 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 Metrô 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 Fundição Fundição Escritorio 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 Poço Ganhar 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 Ficção Ficção Ciud guard Moçada Diabetes Ficção 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 Ju Recusar Recusar Monstro Monstro Vidro Vidro Cinto 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 Bandeira 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 Molhado 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 teatro 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 machucar 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 movimento 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 Urar 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 Saltar 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 Sul 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 Chateado 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 Cinto Cinto Bandeira Bandeira Molhado Molhado Teatro Teatro Machucar Machucar Movimento Movimento Urar 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 Saltar 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 Sul 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 Chateado 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 Dmitz 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 Chantar 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 Curso 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 Fácil 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 Comunicação 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 Solitário 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 Máquina 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 Esturo 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 Nuvem 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 Tecnologia 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 Dimit 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 Chantar Chantar Curso Curso Faço 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 Comunicação Comunicação Solitário Solitário Máquina 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 Futuro 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 Núvem Nuvem Tecnologia Tecnologia Importam 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 Atual 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 Destruir-se 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 Oceano 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 Trimestre 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 Facto 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 TESOURO 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 LIXO 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 escova 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 enquanto 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 importam importam atual destruir destruir oceano oceano trimestre trimestre facto facto tesouro tesouro lixo lixo escova escova enquanto enquanto quadrinho 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 lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum tribunal 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 Estúdium 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 Valioso 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 Mar 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 Ciúmes 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 Preders 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 Cobertura 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 Descobrir 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 Quadrinho Quadrinho Lugar algum Lugar algum Tribunal Tribunal Estúdium 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 Ciúmes Perder-se Perder-se Cobertura Cobertura Descobrir Descobrir Respirar 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 Impressionante 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 Cinzento 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 Jato 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 Terra 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 Perder-se 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 Deus Greve 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Espelho 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 Respirar Impressionante 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 Terra Parece Parece Deus Deus Greve 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 Local na rede internet Local na rede internet Espelho 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 Dirigir 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 Aviso 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 Milha 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 Mistério 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 Mundo 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 Convite 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 Prata 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 Sino 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 Tempestade 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 Dirigir Dirigir Ávido Ávido Milha Milha Mistério Mistério Mundo Mundo Convite Convite Prata Prata Sino Charlatão Charlatão Tempestade Tempestade Honesto 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 Menos 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 Completo 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 Coração 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 Vencimento 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 Tumulo TUMULU RETORNA NÍVEL 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 STEMA 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 SISTEMA HUMANO 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 HONESTO 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 MENOS MENOS COMPLETO COMPLETO CORAÇÃO CORAÇÃO VENCIMENTO VENCIMENTO TUMULU TUMULU RETORNA 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 NÍVEL NÍVEL MARCIO SISTEMA 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 HUMANO HUMANO PRODUZIR 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 Prefeito 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 Fim 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 Bonito 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Atraso 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 Chorar 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 Piramide 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 Cortátil 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 Cinza 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 Produzir Produzir Perfeito Perfeito Fim Fim Bonito Bonito Ao longo Ao longo Atraso Atraso Chorar Chorar Pirâmide 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 Cortátil Cortátil Cinza Cinza Amizade 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 Fino Aze 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 Revista Diamante 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 Dinheiro 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 Rota 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 Cerebro Conquistar Conquistar Amigo por correspondência Amigo por correspondência Assim sendo Assim sendo Aeroporto Aeroporto Rezo Rezo Revista Revista Diamante Diamante Dinheiro Dinheiro Rota Rota Uram 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 Desastre 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 Desajo 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 Verdadeiramente 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 Nervoso 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 Aguarde 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 Briente 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 Relatório 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 Rocha 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 Grama Grama Rápido 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 Desastre Desastre Desajo Desajo Verdadeiramente 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 Brillante Relatório Relatório Rocha Rocha Estação 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 Castanho 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 Colheita 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 Amado 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 Subir 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 Calendário 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 Café 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 Honestidade 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 Geral 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 Músico 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 Estação Estação Castanho Castanho Colheita Colheita Amavo Amavo Subir Subir Calendário Calendário Café Café Honestidade Honestidade Geral Geral Músico Músico Cavalheiro 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 Cultura 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 Diferença 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 Liberdade 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 Sentido 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 Evita 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 Uivo 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 Cupa 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 Baixo. Cavalheiro. Cavalheiro. Cultura. Cultura. Diferença. Diferença. Liberdade. Liberdade. Sentido. Sentido. Evita. Evita. Uivo. 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 Culpa. Culpa. Verifica. Verifica. Baixo. Baixo. Permitir. 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 Já. 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 Golf. 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 Troque. 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 Lívan. 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 Prisão. 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 Século. 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 Pesado. 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 Pesado Paciente 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Permitir Permitir Já Já Golfe Troque Troque Lida Lida Visão Visão Século Século Pesado Pesado Paciente Paciente Em vez Em vez Temperatura 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 Silêncio 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 Além de Além de Alem de Emperador 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 ocidental ocidental conduzir 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 operação 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 poder 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 acreditam 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 organização 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 Temperatura. Temperatura. Silêncio. Silêncio. Além de. Além de. Imperador. Imperador. Ocidental. Ocidental. Conduzir. Conduzir. Operação. Operação. Poder. Poder. Acreditam. Acreditam. Organização. Organização. Condutor. 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 Frango. 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 Nacional. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Compromisso. 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 Chocar. 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 Chocar Presente 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Enganação 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 Fresco 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 Condutor Condutor Frango Frango Nacional Nacional Período de Férias Período de Férias Compromisso 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 Chocar 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 Presente Presente Entrar em erupção Entrar em erupção Enganação Enganação Fresco Fresco